É melhor rir para não chorar, várzea total, a CBF realmente é o problema do futebol brasileiro, vou te falar uma parada, é isso mesmo que você está me ouvindo, a CBF é o problema maior do futebol brasileiro, e pior ainda, os clubes não se organizam para fazer essa liga e botar a CBF escanteada. É meus amigos, eu vou comentar aqui meio tempo, porque mais tarde tem mais, mais tarde tem mais tempo de bola, tem mais de 45 mil fora a crescimento, numa decisão que vale 1.750.000 do Fortaleza e 900 e poucos mil para o Fluminense do Piauí. É essa base que a gente chegou, meu amigo, o futebol brasileiro não vai ganhar mais nada, não é porque não tem jogador bom não, é porque a entidade que comanda esse futebol é uma base, vamos lá. Salve Tricolor de aço, eu canto e torço pro amor, carrego no peito esse meu sentimento, é Razão Tricolor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor, um vídeo metadinha, né, metade de tempo, não dá nem para dizer que é um pós-jogo, não é um pós-jogo, o pós-jogo será amanhã, na live de amanhã será um pós-jogo. A gente vai fazer os nossos rankings, vai botar ali notas para todo mundo, então é a que ponto chegamos e é exatamente esse ponto que chegamos, mas deixa o like, se inscreva no canal que a gente vai falar um pouco sobre isso, porque esse problema pode acarretar em outras mudanças que a gente já vinha falando, que devem ser colocadas aí na situação para o Fortaleza, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos junto. Deixa eu trazer logo na tela aqui, todo mundo tá ligado, né, que não teve jogo ontem, não acabou o jogo, na verdade não acabou o jogo entre Fluminense do Piauí e Fortaleza pela primeira fase da Copa do Brasil. Pois é, não teve jogo por um único e bom motivo. Juva, o Lindolfo Monteiro já estava falando que era um estádio problemático, que tinha suas limitações, que não era um estádio confiável para jogos importantes, que eu tinha medo de lesões, etc, por causa dos buracos, etc, mas não. Além dos buracos, tem um peço que paga agora, choveu, não tem drenagem, sabe o que tem, depois é o que não tem? Enfim, não funcionou, essa é a grande realidade e parou o jogo com um tempo, né, 48 minutos de jogo, parou o tempo porque choveu demais. O Fortaleza perdeu o gol, dois gols do Lucero, o Marinho não acertou muita coisa, o Cauã também perdeu os dois gols, o João Encardo foi atingido uma vez, teve que ser acionado. Mas o jogo foi um polo aquático, chute para cima, balão, tentar alguma coisa, mas a gente vai falar depois. O que eu quero focar é que vai mudar muita coisa e deve mudar sim, o Fortaleza foi de fretado e voltaria de fretado duas horas da manhã. Só que ele não vai mais voltar para o Fortaleza, vai ter que ficar lá porque 15 horas de segunda-feira, pois é isso que você está ouvindo mesmo, 15 horas de segunda-feira será o jogo, a continuação desse jogo. A CBF, ela fez todo o seu protocolo, tentou até, né, podemos dizer isso, que foi tentado a busca aí pela situação que continuasse esse jogo, mas não teve muito sucesso, rodinho, gente fazendo tudo que poderia fazer, mas a realidade é que não ocorreu, não ocorreu, não aconteceu e infelizmente fica para 15 horas do dia 4 da segunda-feira, 15 horas o Fortaleza volta a enfrentar o Fluminense. Então isso pode acarretar outras mudanças, quem não lembra, já estou falando para você, você que não lembra aí, que não está ligado, você que não lembra, lembre-se que o Fortaleza estava, né, o Fortaleza já estava com o calendário apertado depois dos atentados. Dito isso, o Fortaleza buscou fazer as coisas acontecerem no quesito afastar jogos. Então eu vou colocar o calendário e o Fluminense era o domingo, né, no domingo o jogo, esse jogo vai para cá, para segunda-feira. Como não tem muita coerência que o Fortaleza vai acabar o jogo 3 horas da tarde, o voo deve sair 6 horas da noite, chega em Fortaleza 7 horas da noite, o Fortaleza chegaria 7 horas da noite da segunda-feira, se apresentaria terça-feira para viajar já para o jogo pessoa. Acho que isso não vai ocorrer, acho que esse jogo da quarta-feira vai ser empurrado para quinta-feira. Bom senso, né, a competição da CBF, competição da CBF, se fosse da federação, e aí eu achava que a CBF ia empurrar e nem mudar nenhum jogo dela. Mas como é a Confederação Brasileira e a Confederação Brasileira que organiza isso aqui, deve ter essa alteração. Como vai terminar esse jogo na segunda, o da quarta não vai ser possível se jogar. Ah, mas não tem previsão de 48 horas de descanso. Mas, meu amigo, o cara está em viagem e vai para a viagem. Isso não existe, não tem como. É totalmente insano a gente pensar que esse jogo vai se manter na quarta-feira, às 19 horas. Jogo da ESPN, viu? Tem que conversar com a ESPN também. Problema. Mas o problema é que a própria CBF arrumou. Botar um jogo desse no Lindolfo Monteiro, o estadozinho desse tamanho sem estrutura. Está sujeito a qualquer mudança. E aí, o Campeonato Cearense, dá para decidir aí se o Fortaleza, que já pega o Maracanã, que o Maracanã passou, nove ou dez. Nove ou dez. E eu acho que isso aqui, terminando na segunda, isso aqui indo para a quinta, o jogo fica mais plausível que não seja no sábado, porque teria as 48 horas também. Então, já mudaria também o Maracanã e Fortaleza para domingo. O Ceará e Ferroviário jogariam, teoricamente, nesse sábado. Jogaria no sábado e o Fortaleza ficaria com o domingo para jogar. E aí é um jogo que pode ser da Globo e etc. Então, a gente vai ter que esperar isso. O que tem confirmado é, o jogo de domingo, o Fluminense Piauí e Fortaleza, terminará na segunda-feira. Isso aqui não está confirmada a mudança. Muito menos o domingo está confirmado ainda, que começa a semifinal do Campeonato Cearense para o Fortaleza. E, de fato, isso deve ocorrer. Se o jogo vem para cá, esse jogo pula um dia. E esse jogo, eu botei no dia 10, mas é 9 ou 10, vai ficar no dia 10. E deve ser uma alteração do calendário do Fortaleza. Aí muda algumas coisas nas questões logísticas. E o Júlio Manso, que vai ter esse B.O. para ele resolver aí em diante. Tá bom? Então, é isso. Uma coisa, um problema encarria outras coisas. E essa é a realidade do futebol brasileiro. Por isso que não ganha mais nada. Por isso que é incompetente. Por isso que tem gente que não sabe fazer as coisas. E é isso que vai acontecer. Então, meus amigos, vamos ficar acompanhando. Mais tarde a gente vem de live para falar sobre o pós-jogo desse jogo do Fluminense Piauí. Tomara que seja com uma classificação, né? E analisar esse jogo num pós-jogo realmente. Porque é difícil. Difícil, difícil demais. Essa CBF. Difícil, difícil demais. Jogar no estádio desse. A vida do Fortaleza está meio difícil. E com tudo isso, dia 7 fechar a janela de transferência. Aí é para acabar. Tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal. É isso. Tentamos te informar. Mais tarde a gente está por aqui. E você também vai estar conosco. Cheio no coração. Tchau. E você tem razão.